O cartão Elo Nankin é emitido por diversos bancos, mas os principais é a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Banco Banese. Mas e aí, em qual desses bancos é mais vantajoso você solicitar o cartão Elo Nankin? Me acompanha aqui nesse vídeo que a gente vai fazer uma comparação com esse cartão em todos esses bancos. Eu sou o Tales, você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, usando os seus pontos e as suas milhas aéreas. Vamos falar aqui hoje de cartão de crédito, vamos fazer aqui uma briga de cartões, mas é o mesmo cartão, só que emitido por bancos diferentes. Tem diferenças, são diferenças sutis, mas muito importantes que podem fazer ali uma baita de maior diferença dependendo do seu uso com esse cartão de crédito. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre ficar por dentro de dicas e novidades como essa daqui. Então vamos lá, vamos entender aqui sobre o cartão Elo Nankin. Esse cartão, ele sofreu algumas mudanças recentemente no seu acesso a salas VIP. Então ele deixou ali de oferecer acessos pelo Lounge Keep e agora ele oferece acesso pelo Priority Pass, que é um dos melhores programas de sala VIP disponíveis no mercado hoje. É um número bem seleto de cartões que oferecem acesso ao Priority Pass e agora o Elo Nankin é um cartão que oferece esse acesso também. Mas antes da gente entrar aqui nos detalhes do cartão Elo Nankin, quero deixar bem claro para vocês que é o seguinte, existem dois cartões com nome muito parecido. Existe o cartão Elo Nankin, que é esse aqui que a gente está falando de todos esses bancos aqui que eu comentei, e existe o cartão Elo Nankin Diners. O Diners, ele é a evolução do cartão Elo Nankin. Então algumas pessoas chamam de Elo Diners, outras pessoas chamam de Elo Nankin Diners, é o mesmo cartão de crédito aqui desta família. Mas este cartão aqui, quando tem o nome Diners, não é o escopo deste vídeo que é sobre o cartão Elo Nankin. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Quero lembrar aqui o seguinte, a gente está falando, olha só, do Banco do Brasil, que é amarelo. A gente está falando do Bradesco, que é vermelho. A gente está falando da Caixa, que é azul, tá? Essas três cores aqui são as mesmas três cores da bandeira Elo. Ou seja, estes três bancos são donos da bandeira Elo, eles são sócios da bandeira Elo. Isso aqui faz com que qualquer cartão da bandeira Elo seja mais vantajoso dentro destes bancos aqui. Quando você compara um cartão Visa, um cartão Amex, um cartão da Master com um cartão Elo de mesma categoria, o cartão Elo nestes três bancos tende a pontuar mais, tende a ser melhor em benefícios, tende a ser mais agressivo em anuidade, inclusive também em negociação. Então tenham isso em mente, que isso aqui pode ajudar. De fora aqui tem o Banese, mas que também tem os seus diferenciais para esse cartão de crédito. Para a gente ser bem justo aqui nessa comparação, vou passar por alguns itens e falar como que cada um desses bancos se comporta nestes itens para esse cartão de crédito. Então vamos começar aqui. Primeiro requisito que todo mundo quer saber é programa de fidelidade. Para onde os meus pontos vão quando eu tenho um cartão Elo Nankin emitido pelo Banco do Brasil, emitido pelo Bradesco e emitido pelo Banese. Nesses três bancos aqui, os seus pontos vão direto lá para a Livelo. Somente a Caixa aqui, que os seus pontos não vão para a Livelo. Eles vão lá para um programa chamado Pontos Caixa. É um programa que não é tão comentado, é um programa que ele não costuma ter muitas promoções, mas as poucas promoções que ele tem, principalmente a de janeiro, costuma ser bem agressiva, porque em janeiro é o aniversário da Caixa. E a Caixa normalmente faz uma promoção onde você ganha o mesmo percentual de bônus no aniversário da Caixa. Então a Caixa tem mais de 160 anos, então é uma época que você vai ter mais de 160% de bônus. Historicamente, a gente tem esse bônus para todas as aéreas, Smiles, Tudo Azul e Latam Pesta. Então pode ser ali um bom momento para você poder transferir esses pontos. Vale lembrar que no último aniversário, a Caixa limitou esse percentual, se eu não me engano, a somente 30 mil pontos. Pegou muita gente de surpresa, né? Então, se você tem esse cartão na Caixa, pode ser uma boa oportunidade para você aproveitar essa transferência de aniversário da Caixa, mas lembra que a última foi com uma limitação desse bônus. Agora, se você tem Banca do Brasil no Banese ou lá no Bradesco, você vai acumular na Nivelo, que hoje em dia é um dos melhores programas de fidelidade que a gente tem no país, porque ele tem muita flexibilidade dos seus pontos, tem várias promoções para você poder transferir, tem várias formas de você acumular pontos. Enfim, é um bom programa de fidelidade. Se você tem o Elon Ankin emitido pela Caixa, ele já pontua um pouco mais, ele pontua 2.3 e esses pontos, eles têm uma validade maior de 3 anos. Lá no Banco do Brasil, volta para 2.2 a pontuação, 2.2 por dólar, só que aqui a validade é de 4 anos, é uma validade bem maior para esse cartão de crédito. Então a gente tem aqui uma validade que pode dobrar, dependendo do banco que você emite esse cartão de crédito. Olha só que interessante, já começa aqui umas diferenças legais. E agora vamos falar do que todo mundo quer saber, né? Sala VIP, como é que vai funcionar a sala VIP para esses cartões. Então vamos lá. Todos os cartões, antes da gente entrar em sala VIP, tá? Todos eles têm os mesmos benefícios que são oferecidos pela bandeira, independe do banco. Mas agora a gente vai começar a entrar em um benefício que tem diferença, que é o benefício de sala VIP. Porque olha só, todos os cartões, independente do banco, eles oferecem dois acessos por ano ao Priority Pass. Esses acessos você pode usar como você quiser. Então, poxa, eu quero usar um na ida da minha viagem e um na volta. Legal, acabaram os seus acessos, você não tem mais acesso até virar o ano. Ah, eu quero usar um para mim e um para outra pessoa que está comigo. Beleza, vocês podem usar os dois acessos e não tem mais. Quero pedir um cartão adicional para a pessoa que vai junto comigo. Beleza, você pode pedir um cartão adicional. Cada cartão vão ter dois acessos. Acabou esses dois acessos, beleza? Tem que esperar virar o ano para você ter mais dois acessos e assim por diante. Então, todo cartão Elanquin, independente de onde ele é emitido, ele tem dois acessos ao Priority Pass, mais acesso ilimitado, com direito a um acompanhante para a sala A-Advantage, mas somente a que fica lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Beleza? Esse aqui é o acesso padrão. Mas, se o teu cartão for emitido pela caixa, você também tem mais dois acessos ao Priority Pass. Ou seja, quem tem o cartão Elanquin emitido pela caixa, tem quatro acessos ao Priority Pass, porque o banco concede mais dois acessos para você, mais o acesso ilimitado à sala de Congonhas. E se o seu cartão é emitido pelo Bradesco, você tem dois acessos ao Priority Pass, mais o acesso com um convidado lá na sala de A-Advantage de Congonhas, mais acesso a todas as salas do Bradesco, com direito também a levar um convidado. Olha só que interessante. Então, dependendo do banco que emite o seu cartão, os seus acessos às salas VIP podem ser diferentes. Isso aqui pode fazer com que você mude o seu banco na hora de você solicitar o seu cartão Elanquin. Olha só que legal. E vamos falar aqui de um ponto super importante, que é a anuidade do cartão. O banco que cobra a anuidade mais cara é o Bradesco. Ele cobra uma anuidade aqui de R$ 1.020. Mas vale lembrar que o Bradesco tem feito várias promoções para você conseguir solicitar esse cartão com isenção de anuidade vitalícia ou condicionando você pagar um valor bem baixo por mês. Mas, por padrão, o banco isenta a anuidade desse cartão quando você gasta uma média de R$ 10.000 por mês. O segundo banco que tem a anuidade mais cara é o Banco do Brasil, que é uma anuidade de R$ 1.009 se você também consegue zentar se você gastar uma média de R$ 10.000 por mês. Na Caixa, essa anuidade cai para R$ 828 e lá não existe uma política transparente de anuidade. Você precisa ligar no banco e negociar. A Caixa é um banco muito relacional. Então, o que mais vai funcionar lá é você ir até o gerente e você conversar com ele para você tentar negociar e para você tentar isentar essa anuidade. E lá no Banco Banese, essa anuidade cai bastante para R$ 720 e é um cartão ali que você consegue isentar se você gastar R$ 5.500 por mês. Então, é um valor aqui bem abaixo, pensando que é um cartão Black, é um valor excelente para você gastar. Então, aqui a gente tem uma avaliação geral aqui do cartão Elanquin emitido pelos quatro principais bancos. Comenta aqui embaixo se você tem um cartão Elanquin e de qual banco que você tem esse cartão. Aproveita e comenta aqui se você gosta do aplicativo desse cartão, o que você acha aqui da usabilidade que você tem para você conseguir gerenciar o seu cartão de crédito. Já ouvi falar muito bem aqui da usabilidade do Bradesco e do Banco do Brasil. Da Caixa é o aplicativo da Caixa que não é tão legal assim. E lá no Banese, muita gente reclama do aplicativo. Se você tem algum tipo de problema com o aplicativo para você gerenciar o seu cartão, comenta aqui embaixo também. E claro, comenta qual desses bancos aqui você acha que é mais vantajoso ter o cartão Elanquin. São variáveis que não mudam tanto, mas o pouco que muda pode ser muito decisivo para você escolher onde emitir o seu cartão Elanquin. Então é isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu vejo você no próximo. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!